A situação do Vanderlei é extremamente complicada, hoje eu consigo dizer para vocês, por tudo que eu apurei, que o Vanderlei só é técnico do Corinthians por falta de opções no mercado, é claro que você sempre vai achar um treinador no mercado, mas vale lembrar que o Corinthians vive um ano de eleição, então o presidente do Iro Monteiro Alves não pode, por exemplo, fazer um contrato longo com nenhum treinador, e isso acaba prejudicando o Corinthians na troca de treinadores, o Corinthians que já trocou muitos treinadores já nessa temporada, e o Vanderlei hoje só é técnico realmente por causa disso, alguns nomes já são comentados internamente, vale ressaltar que não houve nenhuma negociação aberta com nenhum treinador, mas alguns nomes são cogitados, entre o Iro Monteiro Alves, Alessandro, para saber quem que o Corinthians poderia atacar no mercado em caso de demissão do Vanderlei Luxemburgo, o problema é que quando a diretoria conversa sobre esses nomes, fica difícil, isso, ah, esse tem contrato, esse não pode, esse não aceitaria, e o Corinthians, enfim, não deu nenhum passo maior em relação à busca de um treinador para o lugar do Luxemburgo, por isso ele se mantém no cargo, eu não consigo cravar que ele vai ser demitido amanhã em caso de derrota, até por isso, viu, o Razan, pelo que, assim, a gente discernindo o que é toda apuração, se o Corinthians encontrar um treinador que seja interessante, né, tecnicamente, também como gestor e que esteja disposto a encarar esse contrato de seis meses, uma derrota amanhã, eles demitem o Vanderlei, mas se eles não tiverem esse treinador, eles podem dar mais uma arrastada com o Luxemburgo, né, tem a decisão do outro sábado, né, contra o América Mineiro pela Copa do Brasil, então, assim, a situação do Corinthians hoje é exatamente essa, se o Corinthians encontrar um treinador no mercado disposto a aceitar esse contrato de seis meses, a situação do Luxemburgo fica pior ainda, aí vai depender realmente só do resultado amanhã, Razan. Então, se o Corinthians não conseguir encontrar um nome de consenso dentro da diretoria, mesmo com uma derrota, eventualmente o Luxemburgo poderia permanecer, mas se já tiver esse nome engatilhado, caso venha um resultado que não é o esperado, o Corinthians faria a troca, só não faz a troca porque não tem esse nome para substituir, é isso? É, de todos os nomes que eles pensam, até agora não chegou um nome de consenso, falar, poxa, esse daqui vai aceitar, é um nome interessante, ainda não tem esse nome, né, eu recebi ontem numa fonte a seguinte frase, achar quem no mercado agora, tá difícil, né, e a pergunta que eu fiz era a demissão do Vanderlei amanhã em caso de derrota, e a resposta que eu recebi foi essa, tá difícil no mercado, então, assim, fica claro que a vida do Vanderlei no Corinthians, né, o cargo do Vanderlei no Corinthians, não depende só do resultado amanhã, mas em si, em quem o Corinthians vai buscar no mercado da bola hoje, ô Razan. E o termo é esse mesmo, tá estudando nomes, perdão, PVC. Isso, estudando nomes. Diga, PVC. Não, é que, assim, eu tenho a impressão do seguinte, não tem ninguém convicto de que o trabalho do Vanderlei vai avançar, ninguém tá convicto, na verdade, ninguém tava convicto quando contratou, ninguém tinha certeza quando contratou, mas aí o Corinthians se meteu nesse, nessa sinuca de bico, por quê? Porque o Corinthians não pode apostar num técnico jovem. Eu vou dar um exemplo aqui de novo, que eu citei ontem, não tô fazendo lobby pra ninguém, não, é só eu dar um exemplo. O Thiago Carpini foi vice-campeão pela Água Santa, tá no Juventude na Série B. É um nome? Pro Corinthians não é, não pode. Ah, mas seria um nome? Talvez, se você não tivesse queimado o cartucho na frente, você queimou o Silvinho e queimou o Fernando Lázaro, como é que você vai apostar num nome jovem? Um comentário que eu ouvi, o Martinho Anselme, do Independente Del Valle, se lançou no Bola da Vez, ele não mandou mensagem, não mandou torpedo pra ninguém, mas ele falou no Bola da Vez, olha, o Corinthians é um clube especial, o Flamengo é um time sensacional. De certa forma, ele mandou a indireta. Quando o Fabián Bustos queria vir pro futebol brasileiro e foi dirigir o Santos, ele sempre deixou claro, assim, eu quero trabalhar no Brasil. O Martinho Anselme não disse isso, ele disse, ó, o Corinthians é um clube espetacular. Fez um monte de elogio pro Corinthians. Então, interpretou-se no Corinthians que ele tá se oferecendo. Mas você pode fazer essa mudança de caminho completamente, fazer um time que não tem rosto, botar um técnico estrangeiro com uma filosofia de jogo pra fazer seis meses na emergência? É arriscado. O Autori acabou de pedir a emissão do Atlético Nacional. O Autori tá negociando com o Coritiba pra ser diretor técnico. Ele voltou da Colômbia dizendo de novo, não quero ser técnico no Brasil. Diretor técnico no Coritiba ele pode ser. Então, não tem essa alternativa. Claro que, assim, o Samir tá dando a informação, eu tô tentando interpretar a informação. A minha impressão é que se o Corinthians perder um a zero, dois a um, no Mineirão, o Vanderlei não cai na segunda-feira e fica pro jogo contra o América. A informação é a do Samir, eu tô aqui interpretando a informação. Se ele tomar um 4x0 do Atlético, 3x0, o tamanho da derrota, ele cai e assume o Danilo. E aí o Danilo chega, não pra ser o técnico efetivo, mas pra ser o técnico da emergência e entender o que é que vai acontecer. Porque você vai entender no Corinthians que desse mato não vai sair coelho. E aí você abrevia a trajetória do Vanderlei no Luxemburgo. O que é um pecado do ponto de vista da carreira do Luxemburgo, ele, depois de Cruzeiro e Vasco, sair dessa maneira do Corinthians. Mas ele foi pro Corinthians vindo síndrome de Tom Cruise. E se você escolheu o papel errado, não vai ganhar o Oscar nunca. E agora eu não consigo evitar o trocadilho, vai ser a minha vez. Porque você falou que se perder desse mato não vai sair coelho. O coelho é o adversário logo ali na frente, né? É o América na Copa do Brasil, então tem que ficar ligado no coelho mesmo. Já que vocês estão falando em mato, então tem que ser o Carpim mesmo, o Carpim mesmo. Aí não, ele não consegue, ele não consegue. Não, eu só vou deixar claro isso, porque senão parece que eu estou fazendo lobby. Eu não estou fazendo lobby pra ninguém. Eu estou só dando um exemplo de, em outros momentos, técnico de sucesso no interior de São Paulo, que chegou numa final de campeonato paulista, Fernando Diniz foi pra Clube Grande, Vandeleiro Xemburgo foi pra time grande, quando foi campeão no Bragantino, Nelcinho Batista, do Novo Horizontino, foi pro Corinthians, porque tinha sido vice-campeão pelo Corinthians. Mas em 90, o Corinthians podia apostar no técnico vice-campeão paulista, porque não tinha vindo de duas apostas desse tipo. Aliás, até tinha, porque tinha testado Palinha, tinha testado Fecina, mas era uma situação diferente de hoje. PVC, tua impressão, então, é se for uma derrota, entre aspas, normal, 1x0, 2x1, 2x0, mantido. Se for aquela pancada, 3x4, você acha que troca. Mas, obviamente, isso é só uma opinião, uma impressão. É, eu conversei com algumas pessoas, mas, assim, não dá pra ter cravado. O Samir tem a impressão, né, Samir, de que qualquer derrota derruba. Não, 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 não tenho essa impressão, não. Falei isso, que, na verdade, eu até falei que não dá pra... Depende do consenso de nome, né? É, não dá pra garantir que ele vai cair amanhã em caso de derrota. Até falei isso, ô PVC. Aliás, a sua impressão, pra mim, é perfeita. Eu vou falar por quê também. Eu já havia falado aqui antes na informação. Por quê? Porque o Corinthians não tem esse nome, né? O que eu disse é o seguinte. Se o Corinthians chegar até amanhã, no dia do jogo, com esse nome e já com alguma consulta e ver que vai dar alguém que vai aceitar um contrato de seis meses que eles consideram esse nome interessante, eu acho que uma derrota derruba. Mas se eles não tiverem esse nome, aí eu acredito que ele fica pro jogo contra o América Mineiro. Mas você foi perfeito na análise. Por quê? Porque uma fonte também me disse o seguinte. Dependendo do que acontecer... Aliás, foi até o complemento da informação que eu tive de dificuldades de encontrar o nome do mercado. É difícil encontrar alguém no mercado. Mas dependendo do que vai acontecer amanhã, vai ficar insustentável. Então, essa frase mostra que a sua análise é perfeita. Por quê? Eu também acredito nisso. Talvez eles não encontrem esse nome ainda, mas uma derrota de 3 a 0 vai ficar insustentável. do PVC, Razan... É isso aí. O terômetro do jogo. Vocês viram o hotel lá, as imagens do GE? O torcedor de hotel agora está... No lobby, né? Não é momento para fazer piada, né? Já tinham os torcedores de motel. Agora o torcedor de hotel também está perigoso. No lobby do hotel, na chegada do governo, eles têm esse protesto forte em cima do Gil. Perdão, PVC. E é o encontro Filipão versus Luxemburgo. Só que o Filipão está suspenso e não vai para o banco de reservas. É o reencontro Filipão e Luxemburgo. Só que o Filipão não se senta no banco de reservas. Vai ser o Lucas Gonçalves, auxiliar técnico efetivo e filho do Otacílio Gonçalves, o Chapinha. O Filipão conhece muito bem o Lucas. O Filipão está fazendo com o Lucas o que fez com o Turra. O Lucas é o Turra do Filipão nesse momento. Para tentar preparar o Lucas para ser treinador. O Lucas é auxiliar técnico efetivo do Atlético desde o Leivir Coupe em 2014. E é quem vai se sentar no banco de reservas. Mas é um encontro entre os dois técnicos, dois maiores técnicos do Brasil nos anos 90, depois de Telê, Filipão e Luxemburgo. Quem deu esse cartão, velho? Estragar um momento de nostalgia desse nosso, velho. Foi o Voader. Não, não foi o Voader, não. Seria bom, né? Anos 90 reviveriam forte agora. Pô, velho.